A coragem maior que o medo, escapando de tanta maldade Nosso mundo é uma grande ilusão, uma herda de bis selvagens Quanto mais os falsos engrandecem, muito mais eles pisam em cima Cuidado com os apertos de mãos É preciso ter sabedoria, não coloca limite em teus sonhos Seja forte, mantenha tua fé, não deixa que o medo te domine Porque é tudo que a inveja quer, usa a mente como um capacete Peça a Deus que te livre do mal, porque enquanto você tá de pé Vagabundo não está legal Eu caí dentro de um hospital, o inimigo estava sorrindo Minha mãe conversando com Deus e meu pai, sofrendo com isso Eu pensando em uma mulher que não estava mais do meu lado E querendo saber como meu filho estava, fiquei inconformado Eu caí dentro de um hospital, o inimigo estava sorrindo Minha mãe conversando com Deus e meu pai Eu pensando em uma mulher que não estava mais do meu lado E querendo saber como meu filho estava, fiquei inconformado Acredite porque atrás das nuvens existe um céu azul E limites existem pra quem pensar pequeno Não desiste e vai caminhando, só basta ter baixa de fé Tua coragem é o que realmente vai tornar o que tu quer Acredite porque atrás das nuvens existe um céu azul E limites existem pra quem pensar pequeno Não desiste e vai caminhando, só basta ter baixa de fé Tua coragem é o que realmente vai tornar o que tu quer Acredite porque atrás das nuvens existe um céu azul E limites existem pra quem pensar pequeno Não desiste e vai caminhando, só basta ter baixa de fé Tua coragem é o que realmente vai tornar o que tu quer Minha história vai ter o meu final, eu sou um louco, louco consciente Não importa vencer todo dia, o importante é lutar para sempre A tristeza de não ter vencido Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui